Ora, estamos aqui a fazer o reconhecimento do trelo curto de Cunha, do trelo de Senhora do Carmo. Isto não é nenhuma caminhada, pá. Vamos apanhar aqui este borracho. Música Música Espera aqui, tem. Ai, que bruxo! Do you want to push? On the cover! Oh, any mortality! Oh! Eerst dan ziet u mij zo! Ja, vies! Kijk ook niet! Kijk ook niet, wil! Dat is waar, niet zijn! I'm faded My body wasted What we created Must have been faded Just promise me immortality I can see You Is it beautiful? I can see I can see Is it really good? These people don't hit well! The weather is hot! Oh, man! He's all so cool! It's a good look! He's all gone! Hussigan de cassadet I know we're so bellows I can't keep my heart straight I know we're so bellows I can't keep my heart straight O que é isso? Obrigado. Aqui, à direita. O momento romântico do conhecimento do treino. Aqui, meus senhores. Se tivessem só vinhos, a treta seria outra. O corpo vem por aqui. Ui, que escuro! Ô Brinho, chega! Não está muito alinhado, olha só! Chega! Ah, ajuda! É pena que ela ali está espetacular. Olha só outra passagem histórica para isto. Não tem vergonha!